E aí galera, tudo bem? Aqui é o HeadshotRJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, uma gameplay de Ponte Blank e um bate-papo com vocês, que eu sei que vocês gostam de um bate-papo e uma gameplay de IPB. Deixa eu desabilitar o chat aqui. Comunidade, para não ter uma poluição de comentários e ter até uma coisa inútil, sei lá, um xingamento, coisas do tipo. Por isso que eu bloqueio na gravação da gameplay. Eu troquei a minha mira, minha mira era essa daqui. Se você quiser trocar a sua mira, que já me perguntaram isso, você vai aqui em Opções, Jogar e aí você escolhe a mira de acordo com o seu gosto. Está passando uma moto, mas é tranquilo, Ponte Blank tem moto, então sem problema algum, né? E eu vou matar um motoqueiro hoje. Então vamos lá. Essa aqui, cara, eu não gosto dessa mira, eu não sei como alguém consegue jogar com essa mira aqui. Eu gosto dessas duas aqui. E aqui você escolhe o lado que você quer, se você é destro, se você escreve com a direita, e canhoto, se você utiliza a mão esquerda. Ah, o pessoal tem perguntado sobre... questão da sensibilidade. Sensibilidade no mouse, eu uso 0.50, ângulo de visão no máximo 80. Beleza? Eu não botei sombra aqui, porque sombra estava dando um pequeno lag, aí eu tirei. O cachorro da vizinha está latindo, deve ser por causa da moto. Então quer dizer, eu vou matar um motoqueiro e um cachorro ao mesmo tempo, eu acho que eu vou tacar o cachorro no motoqueiro, que aí eu faço um double kill. Cala a boca, miserável. Porque toda vez que eu estou gravando, ele cisma em latir. Eu fico horas aqui, respondendo comentários, etc. E ele cisma em latir. Vamos lá, uma novidade no Ponte Blank. Cara, eu vou cortar essa parte, não é possível. Uma novidade aí no Ponte Blank, são as novas armas, que isso já tem até um tempo, né? Então não é tanta novidade. É, são os itens, os itens novos, que é o de experiência, o de respawn 100%, recarregamento rápido, troca de arma rápido e gold 100%. Tá 200% aqui, mas na verdade é 100%, tá? Inclusive o XP também. Nossa, se tivesse XP em 200%, a galera ia virar major em semanas, né? Eu demorei seis meses e a galera, sei lá, uma semana jogando direto, com um item de 200, ia virar major rapidinho. Esses são os itens eu estou utilizando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A galera adora ver minhas armas. Eu comprei a caça op mod pra testar, mas é muito pesada. Comprei a AUG 500 unidades. Essa caça op mod foi daquele evento, né? Não gastei. Comprei a AUG 500 unidades pra zoar, pra brincar. MP7, quase 500. P90, 1250. Crise SV, 52. L11, 716. AMCS, tô com 15 dias, tá acabando. Shotgun 300, pistola 300, 180, 46. AMOC, 258. Eu quase não uso AMOC. Cara, eu ainda tenho Alcaçuz. Vai chegar o Natal agora e eu já tenho Alcaçuz. Ainda tenho, né? Já tenho, né? Já usei, cara. Acho que eu vou usar ele agora. Eu não usei esse aí. Vamos usar agora. Deixa ver como fica a mulherzinha. Dizem que sai um som estranho, né? Vamos ver agora. Personagem, cabeça, eu ainda tenho um gorro, 19 unidades. Minhas boinas. Item. Eu tenho um colete à prova de bala. Eu meio que me arrependi, cara. Eu comprei esse colete aqui, parece que o dano da MCS diminuiu, então eu tenho que dar muito tiro no cara. Esse item que eu ganhei, esse item maravilhoso, exuberante, fucking boss. Pegar a arma do adversário. Quando eu upei, eu ganhei isso. Pô, cara, vai me ajudar bastante pra upar pro coronel. Adorei isso, adorei. Mentira, cara. Queria meu gold. Eu queria meu gold. Vamos lá, isso. Ah, por que eu tenho duas? Ah, esse aqui foi de evento. Dual Desert. Arma branca, granada, granada especial. Ah, eu comprei mais 500 unidades da AWP Smoke. Cara, aí, sem brincadeira, eu acho que isso aqui tá mais de um ano no meu inventário. Se você quer um item que dure, flashbang e granada. Cara, muito tempo que eu não compro isso. Comprei agora pra fazer 1000 unidades. Tava jogando em destruição. Peraí, só vamos parar de enrolação. Tô falando pra caraca aqui e não tô jogando. não vou jogar no servidor 69. Vamos jogar no servidor mais lotado. Opa, vamos aqui no servidor 13. Vamos lá, vamos lá. Escolher o quê? Eu não sei porquê. Eu não gostava muito de jogar em Porto Acaba. Ultimamente tenho jogado bastante em Porto Acaba. Acho que pra MCS é um mapa bom. Eu tô dando bastante headshots com ela de perto. De longe é complicado. De longe ela treme muito. Deixa eu tentar essa Porto Acaba aqui. Ah, não vou jogar contra dois não. Então, aí, o que acontece? Cara, eu não queria pedir desculpas a todo mundo no canal. Eu não postei vídeo antes, que eu tava sem voz, ainda tô um pouco rouco, né? Tem horas que me dá vontade de tossir. Minha garganta não tá boa. Tem hora que minha voz oscila. Ah, não queria jogar destruição. Não vai demorar muito. Eu vou morrer. Ele vai ficar aparecendo lá. Ah, vamos de um sniper. Seis minutos. E tem um nubinho aqui. Vamos lá. Deixa eu botar umas snipes aqui. E vamos matar com aquele soquinho. O que será que vai acontecer com aquele soquinho? Muita gente, a maioria, né? Já sabe o que vai acontecer. Eu não faço a mínima ideia. Eu não vi nenhum vídeo, não vi nada. E ela abre os bracinhos, ó. Que maneiro, ó. Maneiro, maneiro. Ih, caraca. Nossa, eu tô no banco com essa parada aí. Cadê, cadê? Vem cá. Droga, papou meu frag, velho. Caraca, é muito bizarra essa parada, velho. Muito engraçado. E o cara aqui, ó. Opa, foi, hein? Opa, acertei, hein? Vou acertar ele, velho. Que isso? Deixa eu recarregar que dá pra acabar na bala. Deixa o cara... Isso, da onde? Ah, safado coxinha. Vambora lá. Quero matar um com essa... Soqueira, sei lá o que que é isso. Droga, fangue. Parece, parece, parece. Opa, desviei. Ó, 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 rapaz. Olha a habilidade. Ó, ó. Toma, ó. Toma. Toma, vem. Vem. Porra, morri. Sacanagem isso, hein? De longe aí, velho. Teve graça, não. Quase dá. A outra mulherzinha teve graça. Ele tá uma bruxa meio louca. Fiquei até com medo, velho. Ah! Balisque, não. Droga, morri. É difícil acertar com essa... Abrobra. Abrobra. Abóbora. Galera. Ah, não. Eu ia matar ela de... De soco... Halloween. Vem, vem. Vem. Ah, deixa eu matar ele. Tô de sacanagem aqui, pra ver se eu mato... Deixa eu ver o som. Áudio... Tá no 3. Eu tô ouvindo muito baixo ainda. Mas na gravação deve ficar alto Deixa eu matar um pro meu Que isso? Nice shot, nice shot Aqui, aqui, aqui Caraca, é muito difícil acertar com essa porra É uma bruxinha que grita, é muito engraçado, velho Ai ai, muito engraçado Caraca, os caras estão sinistros, velho Ah, acabou Ficou negativo, mas É mais um divertimento, é mais uma brincadeira Eu não vou botar em modo faca, senão eu tô ferrado Já vi que eu tentei acertar ali, mas é difícil Vamos jogar um mapa normal Ah, essa aqui é boa Opa, vou pro outro lado Haha, um lag Ih, eu tenho que tirar snipes Ah, agora o bicho vai pegar Ah, é isso aí Estar em hold Ok, vamos lá Oh, estou aqui, estou aqui, estou aqui Nice Cismo é que eu tô de snipe Fiz assim e pensava que eu tô de snipes Ai, ai Vem cá Vem cá, safado Droga Cagão, me deu um head Cara, é muito difícil matar com a direita, né Acho que com o soquinho é mais rápido Pera, acho que tem um cara ali Porra, de novo Caraca, safado Virar na cabeça dele pra ver se eu dou um head Aqui é fácil, na hora no cara não pega Miserável A parede pega Ou o cara não pega A missão é matar cinco com essa brobra Essa risada é muito maneira Já matei um, hein Matar mais Vamos ver se eu consigo matar cinco, hein Missão aí, ó Desafio, headshot, RJ Tem um cara ali, ó Será que ele vai vir pra cá? Ai, cai Ele não veio pra cá, não Vê se eu pego ele Distraído Ali, 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 ali Ah Eu tô vendo ele, ele tá me vendo também, safado Caraca, me jogaram Hum, melhor que eu acertar ele, safado Ah, papai do meu frag, velho Pô, sacanagem, hein Você não tão... Vai morrer Eu não disse que eu ia matar só com essa parada Vou matar mais quatro Tem que ser muito, ô boss Pra conseguir matar Olha lá Na parede pega tranquilo Puxa Puxa que pariu Tinha um ali Olha, tem um ali, ó Muito maneiro, muito maneiro, velho Falta um três Vamos ver se eu consigo matar mais três Caraca, hein Toma Toma Nossa, headshot RJ, hein Falta um três, né Será que eu consigo? Caraca, eu to muito capão velho, muito, eu to errando muito, acho que tem que ser mais de perto, nunca usei essa daqui então, to no baum, to no baum, pode me zoar, to no baum, olha, eu vi um cara ali ó, mas ta divertido velho, to negativo mas to me divertindo Putz merda, não morre, eu quero ouvir o grito da bruxinha, não quero matar ele, tem que ser 3 com grito da bruxinha, ai não tem graça se não tiver o grito da bruxinha, ah o primeiro botão do mouse também dá gritinho, ah então tá, agora ta mais fácil então, vai ser easy, fazer o cara comer uma granada aqui agora, ah o que que eu encontrei aqui ó, putz merda toma, hahaha pra me matar ó, um triple, falta 2 né, faltam 2, falta 2, falta 1 e um lá vem um no ramos da bruxinha, bateu um red soon , chove ela pra me matarب ela, estos heroes falta o jogo também, não sabe se não tem eram que que eu produziu de jogada entre 4,000 boards蛮 e flavas Fc Já sei o que vou fazer, os coxinha vão matar de bruxinha e os de frente vou matar de arma Isso fica mais fácil Ô louco, me deu um head atrás da parede Esses caras são muito novos Vai levar um Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ué? Que isso? Como? Ah não, mas depois eu vou botar replay, eu não vi cara, a granada velha Hahahaha Eu não vi essa granada Uuuuuh Vem, vem, vem Hahahaha Vem, Lumão, vem Ai, ai, matei até mais do que eu devia Agora eu vou jogar de arma Só comi com isso, eu não vou resistir, eu vou querer matar mais de bruxinha Ai, ai, essa foi muito boa, velho Ai, ai Só foi maneira Aqui, aqui, aqui Vamos roubar Calma Agora eu vou jogar de arma, meu irmão Vamos jogar de arma Vou botar balisque Balisque Knife Ele deu um lag doido aqui, ó Olha lá O boneco engasgou ali no... Ui, seu novato, hein Sabe nem das paradas, meu Melas paradas Segura a granadinha ai Se aparecer a red, hein Vem, vem, vem Vem, vem Vem, neném, vem 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 Boa garoto Nice Morre aí Morre aí Morre aí 16 Nice Red shot rj Mais um Mais um Mais um Mais um Ai, ai Segura Segura a granadinha ai Se aparecer Eu vi uma arma ali, hein Cês viram uma arma ali na parede? Ah, esse é o GM7 22 Me diverti pra caramba com essa bruxinha E vamos partir para a próxima... Para a próxima fase, não Para o próximo mapa Cara, vamos jogar o modo Shotgun Um bom tempo que eu não jogo Deixa eu ver aqui Deixa eu separar por modo E a nova interface, hein Quando que será? A galera me pergunta Eu não sei, cara Falaram que ia ser mês passado De repente, quem sabe Eles trazem um presente de Natal ai pra gente Hein? Vai ser boys, hein? Tomara que traga assim... Coisas boas, né? Eu espero que traga as armas do... Ih, eu tenho que tirar essa... Esse soquinho aqui As armas do PB americano São armas muito legais Tem uma sniper Show de bola Caraca Deixei aquela mira ali Não lembro Cara, essa mira pra Shotgun é porcaria Deixa eu ver se eu troco Curações... Jogar... Essa mira aqui é melhor Pra Shotgun Eu prefiro Não sei vocês, mas eu prefiro a... De pontinho Ai, granada! Pô, chuva de granada, ué Opa! Acertei Não me errei cara Passou perto Não tô com nenhuma pistola Acho que não vou usar pistola não Então Vamos lá Notícia sobre o Montblank Itens... Será que aqueles itens novos valem a pena? E eu fiquei meio preso ali Cara, acho que o de respawn pra quem joga deathmatch vale a pena E o cara não morre Esse morre bonito Nossa Nossa, nice hein Eu... Assim, particularmente eu adoro o de... 100% de respawn Porque... Deathmatch cara Deathmatch é você nascer e matar o cara Não tem jeito Então se você... Acabou de morrer Sabe onde o cara tá? Vai ser uma boa Vai ser uma boa Nossa, épico, mítico Nice! 4 barra 3 E 100% de gold Vale a pena? Se você não consegue gold nas partidas Vale muito a pena E XP, vale a pena? Recomendo pra quem tem mais de... Quem tem mais de... A patente maior que... Major Por que isso? Cara, até Major você upa muito rápido, velho Se você... Não, ia ser de... Ia ser de balística Então, o que acontece? Você upa muito rápido Agora, depois de Major, cara Eu não sei... 100k, 200k Eu tô com 500k pra upar Então é complicadíssimo você, né Esse nível de experiência E eu... Tô capando o cara de perto É isso que eu fico impressionado Eu dou um tiro no cara O cara não morre Agora, eles me dão um tiro e eu morro Vai entender Vai entender Hum... Fica parado aí Sai ali, sai, sai Cara, eu tô muito no bom com a Shotgun Cara, eu tô muito no bom com a Shotgun Tá meio bom muito tempo que eu não jogo com ela, velho Muito tempo mesmo Nem sei te... Te dizer que dia que eu joguei com a Shotgun Eu agarro bem com ela Cara de M7 Então, qual os itens a mais que faltam? É... Vamo lá Falei de 100% de Gold, XP Respaw E o outro eu esqueci Vamo lá Nossa... fazendo a catinha ali Não tá me acertando ali Fiz a CATA Ih, agora me sumiu o último item, não lembro Depois vocês me lembram aí Qual o item que é E se eu esqueci de algum Eu passo lá De novo na Nossa Lindo A granada salvou o cara De morrer na facuase É isso A minha opinião é essa Entendeu E É da minha opinião E eu não estou conseguindo matar o cara E matei de red Nice E é isso galera Essa aqui vai ser Gameplay De final de vídeo E eu quero Matar de balisca porque eu sou Viciado na balisca Na verdade Não viciado de que Que sou foda Na balisca Não é isso Eu tenho que matar alguém na balisca É como se fosse tipo um Sei lá Uma mania Às vezes até Não jogo tão bem por causa disso Ih Nesse Nesse Será Não Droga 13 barra 9 Acho que tem um frag legal Conversando com vocês Brincando também de balisca Não estou tentando fazer um frag muito alto Mas conversando com vocês E eu estou capão demais O cara de costas eu não estou acertando Tinha três ali Olha só a loucura Ah responderam algumas dúvidas da galera Galera tem me perguntado E o X1 com o maluco Vai ter? Não vai ter? Cara vai ter Só que ele está sem tempo Eu não sei o que está acontecendo Tento contato com ele Ele sempre está ocupado Nossos horários nunca 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 ou não Nunca bate Trabalha de manhã Quer dizer Ele trabalha à noite Eu trabalho de manhã Então está complicado Ele se mudou Deixa eu ver os itens novos aqui Ah recarregamento rápido Cara Isso aqui é bom para quem tem sniper Velho Aí seria aqui Recarregamento rápido E troca de arma rápida Para você fazer um kickscope legal Deixa eu colocar minha MCS Cadê ela? Cadê ela? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa pequena gameplay Peço desculpas por não ter postado Vídeos anteriormente Fiquei uma semana sem postar vídeo O top 10 vai sair essa semana Eu tive um problema na garganta Tive problemas pessoais De saúde na família Mas Está voltando tudo ao normal Minha voz está voltando Os problemas estão se resolvendo Quem gostou Não esqueça de clicar em gostei Isso ajuda demais A divulgação do canal E do vídeo Vocês não sabem como isso ajuda Não esqueçam de me seguir no Twitter Que aí vocês vão ficar sabendo Quando vai ter gameplay com os inscritos De novidades Sobre a minha vida Dúvidas Respondo lá no Twitter Beleza galera? Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau